Salve, salve galera nordestina! Mais um gigante do Nordeste que você vai conhecer aqui no canal da Copa do Nordeste no YouTube. Se inscreve no canal, clica no gostei e deixa teu comentário porque tu vai conhecer com a gente agora o mundão do Arruda. Vamos embora porque tem muita coisa desse estádio maravilhoso para mostrar para todos vocês. Vem com a gente, vamos nessa! A história do glorioso Santa Cruz começa lá atrás. Há muitos anos aqui não existia nada, não tinha estádio, era apenas um descampado. E os torcedores começaram a se organizar para que esse gigante do futebol nordestino fosse crescendo cada dia a mais. Em 65, uma campanha, a campanha do tijolo, fez com que os torcedores trouxessem tijolos, materiais de construção, para que o gigante de pedra Arruda começasse a se erguer. Alguns desses tricolores que não tinham condição financeira de trazer tijolos, materiais de construção, o que é que eles doavam? Doavam trabalho, suor. Por exemplo, o cara era pedreiro e no horário que ele estava descansando em casa ele disse, não, descansar não, eu vou lá para o Arruda construir o estádio. Então, teve muita gente, mas muita gente mesmo, que veio para cá ajudar o Santa Cruz a se erguer. Aí eu te pergunto, tem como um time desse não ser chamado de gigante? Não tem. Aqui no Arruda, apesar da imponência desse estádio, de ser um estádio gigante para mais de 60 mil torcedores, você vê que o Arruda também tem o quê de caldeirão? Porque olha só, a distância aqui do anão inferior ainda, antes de chegar aqui na parte das sociais, para a bandeira de escanteio, é muito perto também. Então, o Arruda, apesar de ser um estádio gigante, também é um excelente caldeirão. Então, tremei, porque quando o Arruda está lotado, meu amigo, não tem quem se segure. E no estádio José do Rego Maciel, também tem um parque aquático, que atrás de mim, essa belíssima piscina, onde os torcedores em dia de jogo dão aquela mergulhada, tomam o seu negocinho, tal, para ficar de boa e ver o Santa Cruz jogar no mundão do Arruda. Então, parque aquático, está on, hein? A nova geração de torcedores do Santa Cruz tem um cara que mexe com rede social e faz um sucesso danado. Danado. Ouviu falar em Paixão Coral, ouviu falar em Raul. Raul, estamos juntos. Obrigado por estar aqui no Arruda. Simbora. Eu vim subindo com você aqui para o lugar onde, de fato, você fica e assiste os jogos, que é aqui no Portão 11. Queria que tu me falasse com a tua principal lembrança desse lugar aqui, desse Portão 11, dessa área aqui do estádio do Arruda. Aqui eu acho que é o lugar que mais pulsa no estádio. Aqui é o lugar que mais faz barulho e é de onde vem toda a energia do Santa Cruz como um todo. Balança mesmo? Daqui balança e vai irradiando. Acho que aqui é o pulmão que manda o sangue para o resto do estádio. O Raul, queria saber de você qual o jogo mais marcante que você viu aqui no estádio do Arruda. Rapaz, eu falo, o mais marcante eu acho que são dois. E aí essa disputa fica meio pesada. Foi Santo e Betinho. Tu lembra do público, não? Santo e Betinho? Rapaz, tinha mais de 64 mil pessoas. E Santo e Portuguesa. Tem um jogo de público não oficial que se diz que a gente esteve aqui no Arruda mais de 90 mil torcedores. Então daí você já tira. Será que a São Brasileira jogou aqui também? Brasil e Argentina. Esse estádio aqui é um estádio que foi construído pelo povo. Pela torcida. Para o povo, não é isso? Pois é, velho. Então vamos só olhar para o Arruda agora e apreciar porque é bonito demais. Isso aqui é lindo demais. Agora saindo do Raul para ele, o torcedor símbolo do Santa Cruz, o Jesus Tricolou, um cara famoso, internacionalmente conhecido, 442, aonde mais, Jesus? De Guardia, Sony Music, Matéria. E agora no maior canal do futebol nordestino do mundo. A maior liga do planeta. Copa do Nordeste. Jesus, seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo ao Arruda, bem-vindo à Copa do Sol. Eu é que digo a você, seja bem-vindo à minha casa. Ô Jesus, a gente está aqui agora no Portão 11, que é o portão onde fica a produção organizada. E eu perguntei para você antes, onde é que você assistia antigamente os jogos, onde é que você vê hoje e tal. Então nós vamos lá para cima agora. Isso, eu vim do céu para a terra, literalmente, porque eu comecei a assistir o jogo lá em cima, perto das nuvens, porque era mais barato, eu era um menino pobre. Então eu esperava o buruçu que acontecia sempre pertinho do jogo começar, quem não tinha dinheiro, eu vinha sem o dinheiro. Aí rolava um buruçu com o pessoal dos bairros, aí entrava de bola, a polícia batendo. E aí eu aproveitava ali, deixava o pessoal apanhar na frente e eu entrava pelo cantinho escondido. e vinha aqui para cima, que era o mais barato. E aqui tem uma malicinha que você descia, que eu posso contar para vocês. Aqui era o esquema, porque você percebe. Aqui é o setor mais caro, aqui é o setor mais barato. Então a gente conseguia, aqui é a parte de cima, o anel superior. Então a gente conseguia chegar aqui. E aí para descer para cá, que aqui é a parte do anel inferior, você tinha isso aqui, aqui era o perigo. Porque dali a gente vinha por aqui, no beiral, olha que perigo. Vocês pulavam isso? Isso, a gente não tinha isso aqui, é de botar já para proteger agora. Isso aqui botou agora. Então a gente vinha por aqui, se amossegando, entendeu? E pula para ali? Não, pula para cá, porque aí já dá acesso lá para o inferno coral. Embaixo já está no anel inferior. Eram épocas de dificuldade financeira, né? Atenção crianças. Não façam isso em casa. E eu acho que não tem como fazer mais, né? A arquitetura sofreu muitas mudanças. De 1965, quando a gente começa a fazer a campanha do tijolo, para cá. Depois, em 66, já teve um joguinho meio que inaugural, mesmo com o estádio em reforma. E você tem, em 72, você tem já a inauguração do anel inferior. E 10 anos depois, em 82, os dois anéis como a gente conhece hoje. Mas passou por muitas mudanças, alguns aprimoramentos. Em 95, foram dois momentos marcantes. O campeonato em cima do Nauta. É Tricolor! É Tricolor! O Santa é o campeão pernambucano de 95. Você, em todo o estado de Pernambuco, passa a sua festa. Uma festa merecida. O acesso com aquele jogo marcante e com os dois gols do Reinaldo. Carlinhos tentou o toque lá na área, para o Reinaldo. E o Reinaldo dominou, virou para o gol! Gol! Reinaldo! Mas, especificamente em relação ao título contra o Nautico, foi quando eu fiz a loucura de querer pular ali do fosso, né? Eu pulei do fosso ali. Você está brincando? É, eu era um molequinho, né? Eu pulei ali, o policial veio atrás de mim correndo. Tinha quantos anos de ajuda naquela época? Eu era um adolescente, para lembrar a data, se eu tinha 15 ou 14, não sei. Mas o meu sonho era chegar aqui no símbolo. Esse símbolo. No escudo do santo aqui e dar um beijo nele, que eu queria fazer isso. Aí eu pulei o fosso, me arrisquei, corri, o policial veio atrás de mim, eu ajoelhei e beijei o escudo. Quando eu ajoelhei, eu senti a cacetada no meu braço. Ele chegou perto de mim, me deu a cacetada, segurou o meu braço e pediu para eu me retirar. Mas aí, eu podia levar até duas ou três. Eu tinha realizado o meu sonho. O policial agrediu em Jesus, né? É um soldado romano moderno. O estádio, ele se confunde com onde ele está inserido, né? Aqui é um bairro de periferia, é o Arruda. Foi aqui que o clube se firmou, né? No meio desse, do popular mesmo. Ao lado do Arruda, você tem um campinho de futebol, de onde muitos jogadores saem dali e vêm bater aqui na porta do chamado Arrudinha. Nós temos o Arrudinha aqui, que é onde tem a parte do futsal. E eles pedem oportunidade mesmo para jogar. Então, muita gente que passou pelo Santa Cruz aqui, veio desses campinhos aqui ao redor. E aí, galera? A gente vai chegando aqui agora. Você que é tricolor, você que já viu o jogo aqui no Arruda, você conhece bem o vestiário. É por aqui que os jogadores sobem. E a gente foi autorizado aqui a fazer essas imagens exclusivas. O jogador já sente o calor da torcida aqui, logo nessa subida. Aqui é apertado, é quente. Então, o jogador já entra naquele clima de decisão. E a gente vai descendo agora para mostrar lá dentro para vocês. Vamos lá. Você vê como esse caminho aqui é longo. Então, você imagina a pressão. Final de campeonato, depois de fazer o trabalho de aquecimento, depois de dar de cara com 40, 50, 60 mil torcedores, o jogador volta para cá para vestir o padrão tricolor e passar por tudo isso aqui de novo. É de arrepiar. Galera, outra coisa massa que eu queria mostrar para vocês aqui do estádio do Arruda é o seguinte. Aquela porta ali, mostra lá, Shrio. Aquela porta ali, você pensa que não, mas é a porta que dá para o vestiário dos jogadores. Então, vamos lá na porta, porque tudo isso aqui fica tomado de gente quando é dia de jogo. O ônibus do Santa, ele entra por ali e ele vem para cá, ele é estacionado aqui fora. E depois, meu amigo, a galera invade tudo isso aqui e para tomar conta é realmente difícil. Por ser tão gigante assim, o Santa Cruz tem vários murais espalhados por aqui, pelo Arruda. Um deles é esse aqui, bem pertinho das piscinas, que tem essa fera aqui. Quem gosta de resenha no futebol, conhece esse cara aqui. Zé do Carmo toca de cabeça para Zé Roberto, recebe de volta e faz um golaço. Anda de bem com a vida e com a bola o velho Zé. Santa Cruz 2, remo 0. Então, galera, se você gostou desse vídeo, clique em gostei e vem com a gente, porque a Copa do Nordeste está fazendo um giro muito bacana pelos gigantes de pedra do futebol nordestino. Dá uma conferida aí no nosso YouTube, porque também tem a Arena Castelão, tem o Barradão, tem Aflitos, tem muitos outros grandes gigantes de pedra para você acompanhar. Então, estou eu aqui com a Cobra Coral para dar tchau para vocês. Até a próxima. É nóis! Tchau! 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 Tchau!